O Destaque Empresarial realiza hoje a cerimônia de premiação dos melhores de 2003 em Teixeira de Freitas. Estamos aqui já na casa de eventos Casa Mais para recebermos as 110 empresas por Destaque Empresarial. E essa festa, que já é conceituada como o Oscar do empresariado teixeirense, vem hoje celebrar várias empresas que se destacaram nos seus segmentos. A festa é de vocês, a festa será muito namorosa, a festa foi feita com muito carinho para vocês. Primeiramente eu quero agradecer a todo o Extremo Sul, mais uma vez Destaque, com a grande maioria dos votos, e convidá-los a continuar acompanhando a origem, trazendo seus históricos maravilhosos de empreendedorismo, mostrando uma orla maravilhosa que nós temos em toda essa região e o trabalho, o trabalho que Teixeira de Freitas, essa cidade pujante, oferece cada vez mais e merecer a celebração, a premiação, uma homenagem de noites como essa, que seja cada vez mais constante em vossas vidas, em nossas vidas, e eu sou extremamente grata, vamos celebrar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho